Nove cedos no curo Os sonhos desaparecem Rapidamente Não havia de ver de prata E não havia futuro Orquista Trabalhei toda a noite Sem descansos Sem diversão Acredito em que um dia Encontraria o meu grambinho Agora segura a chave Poder nas minhas mãos O Bitcoin Eleva-me mais alto Bitcoin Observa-me voar alto Do nada para alguma coisa Arrombando todas as portas Levante-se do chão De onde estava preso E o Bitcoin Agora encontraste-me Eles riram se disseram Nunca vais conseguir Mas eu plantei a semente Que agora está realmente Está a crescer Segurando o Bitcoin Montando o meu trono Com apenas persistência Fiz o meu Agora seguro a chave Poder nas minhas mãos O Bitcoin Eleva-me mais alto Eleva-me mais alto Observa-me voar alto Do nada para alguma coisa Arrombando todas as portas Arrombando todas as portas Arrombando todas as portas Levante-se do chão De onde estava preso E o Bitcoin Agora encontraste-me A pobreza à riqueza Corremos um longo caminho O Bitcoin criou-me Como uma estrela cintilante Agora estou de pé Com orgulho no meu coração Bitcoin Eu sou um dos melhores Bitcoin Observa-me voar alto Do nada para alguma coisa Arrombando todas as portas Levante-se do chão De onde estava preso E o Bitcoin Agora encontraste-me Do nada para alguma coisa Do nada para alguma coisa Do nada para alguma coisa